O sol vai brilhar inteiro pra nós Eu quero o sol vai brilhar inteiro pra nós Eu quero o farão Então relaxe baby, mate sua sede, curta o som Quando você está perto o tempo voa, o clima rola numa boa Seu vampiro, eu posso ser o seu anjo bom Então relaxe baby, mate sua sede, curta o meu som Claro que o azul Claro que o azul vai adormecer o dia Vai vir a noite, aproveite e liberte as suas fãs Eu posso ser o seu vampiro, eu posso ser o seu anjo bom Então relaxe baby, mate sua sede, curta o meu som Eu malha aqui, ele pula lá Pula Gui, pula Vamos malhar, vamos malhar, vamos malhar Vamos morir, ó Malha com esse aceno Pronto, literalmente pronta pra luta Meu Deus Meu Deus